É necessário Joel se levantar e trazer uma mensagem de alarido, uma mensagem de alerta. É necessário o profeta Joel, conhecido como profeta do avivamento. O seu nome significa, Jeová é o Senhor. Ora, vamos entender nessa noite que Joel tem que abrir a sua boca para alertar o povo. E a Bíblia vai nos dizer que ele agora vai plantar o povo, tocar a prometa, tocar a prometa para alertar o povo. Escuta por gentileza, Deus está dizendo que se o profeta falar com o povo e o povo ouvir a mensagem, Deus vai fazer novamente transbordar o azeite. Deus está dizendo que se o profeta profetizar e o povo ouvir, vai ter produção de primo novamente. Deus está dizendo que se o profeta profetizar e o povo ouvir, os lagares irão transbordar novamente. Eu já quero liberar a primeira profecia nesta noite. Enquanto tiver ajuntamento, reunião, tudo como esse, Deus não vai deixar faltar o primo. Enquanto tiver congresso como esse, Deus não vai deixar faltar o acerte. Enquanto tiver congresso como esse, e que as assembleias e os ministérios se reúnem, Deus não vai deixar os lagares sem transbordar. Entenda-me nessa noite, eu quero que a voz de Deus. Enquanto tiver homem, mulher e Deus em alerta, Deus vai fazer novamente transbordar. Pega na mão de quem nada adireitar.